Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma receita bem delícia, eu amo, 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 que é panqueca americana. Na verdade, é uma receita de uma panqueca normal, só que a gente coloca fermento em pó, fermento de bolo, tá bom? A Angelina também gosta, né filha? Ainda não comeu, porque ela ainda não foi introduzida o açúcar e o sal. O recheio, vocês colocam o recheio que vocês gostam, tem gente que põe só mel, mel e banana, Nutella, eu vou fazer dois recheios, um light, que vai ser de cottage ou ricota com tomatinho e o outro que vai ser pasta de amendoim com Nutella e paçoca. Super simples, vou bater tudo no liquidificador, aí ó, quebra o ovinho, leite, sempre importante colocar o líquido embaixo, tá? Se a gente já colocar a farinha primeiro, depois fica muito difícil de bater o liquidificador aqui. Coloco o açúcar, a manteiga. Não tenho manteiga, Carol, posso usar azeite, óleo, pode, óleo de coco, pode, tá bom? Vou colocar um pouco de extrato de baunilha, agora já coloco a farinha e o fermento, tá? Vou colocar pra bater até ficar uma massinha, tipo, é dois minutinhos batendo, tá pronto. O que que eu faço? Gente, uma frigideira antiaderente, tá? Pega uma porção, a primeira nunca sai perfeita, tá? A primeira sempre sai mais feinha. Panquequinhas prontas, tá? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma bem lightzinha, que é com cottage, mas que você pode fazer com ricota também. Aí é importante colocar um tiquinho de sal e uns tomatinhos. Lembrando que o recheio é o que você tiver na geladeira, tá bom? Ou também, se quiser sem recheio, só com melzinho, com uma bananinha ou mesmo pura, gente, é divino, tá bom? Ó, gente, aí o que que eu vou fazer? Vou pegar pasta de amendoim, que eu amo muito, e vou misturar com a Nutella. Aí vocês vão falar, nossa, Carol, que gordice. É. Põe nos comentários, amendotella ou Nutellin. Dá uma graça maior e colocar uma camada de paçoquita. Você é o que? Fit ou fat? É aquela coisa, né? Aí você come, 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 come um monte de besteira, aí você pede o cafezinho com adoçante. É muito simples de fazer, fica super saborosa e dá uma vista, né? Dá vontade de comer com os olhos. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com mais uma receitinha bem legal. Um beijinho.